Olha só quem vai pro Cabaré, mas eu, meu parceiro, o Arley, da Luar do Sonhos, chegou, bacana, geração aí, Minas Gerais, tamo junto, Arley, bebe aí a cachaça do Lanzão, bota aí, bota aí, haha, vai! Hoje está fazendo mês que ela foi embora, são trinta dias que eu estou nessa louca saudade, não tenho notícias nem sei onde ela está agora, só sei que ela foi e levou minha felicidade, vem! De novo vou encher a cara, nem quero saber, se acaso eu chorar, tente me entender, sem o meu amor, em mim tudo é tristeza. Toda vez que eu penso nela, coração lhe zanda, garçom, marca mais um aí na comanda, e por favor, se iva na minha mesa. É por isso que eu bebo e choro, é dor demais pra um só coração, em cada gola eu sinto o meu peito, degustar por dentro a solidão. É por isso que eu bebo e choro, é dor demais pra um só coração, mais uma noite que eu vou dormir, embriagado de paixão. De novo vou encher a cara, nem quero saber, se acaso eu chorar, tente me entender, sem o meu amor, em mim tudo é tristeza. É sério? Toda vez que eu penso nela, coração lhe zanda, garçom, marca mais um aí na comanda, não, é um dó maior, errou aí, sabe vai, pra mim vai, aciona. É por isso que eu bebo e choro, é dor demais pra um só coração, em cada gola eu sinto o meu peito, degustar por dentro a solidão. É por isso que eu bebo e choro, é dor demais pra um só coração, mais uma noite que eu vou dormir, embriagado de paixão. Aú, 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 que que é isso aí, menino? Vamos covadear, vai. Nó, ha, 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 ave maria.